Por mais que você se esforce, você não vai agradar todo mundo. Mas não deixe de brilhar. Não deixe de iluminar, porque existem pessoas que se sentem felizes com o seu brilho. Existem pessoas que esperam, dia após dia, o seu sorriso, o seu abraço, a sua palavra de ânimo e de força, porque eu sei que você tem. E não deixe, jamais, que nenhuma cobra acabe com o seu brilho. Lembre de uma coisa. Cobra, pessoas que se aproximam de você para roubar o seu brilho, são igual carvão. Apagados, eles te sujam. Acesos, eles te queimam. Mas também lembre, que enquanto a mão de Deus for o seu chão, ninguém te derruba. Pegas a sua... Música Legenda Adriana Zanotto